Bom gente, boa tarde. Obrigado pela presença de vocês. Tive um probleminha com os slides aqui, mas vai dar tudo certo. Eu só vou ter que ficar olhando para trás de vez em quando para ver o que tem na tela. Essa palestra é baseada na minha experiência, como vocês estão vendo aí. Eu sou membro do projeto Debian, já faz um tempo. Eu trabalho muito com empacotamento de software no Debian e eu também sou desenvolvedor de portas upstream. Desde o começo, quando eu comecei a trabalhar no Debian, eu também trabalhava com o desenvolvimento upstream, ou seja, desenvolvendo os projetos em si, com pessoas que usam outras distribuições e tudo mais. E em todo esse tempo eu estava ou empacotando para o Debian uma dependência que eu queria usar no meu projeto, que eu queria ter tudo o que eu preciso disponível no Debian para poder facilitar para outras pessoas que queiram desenvolver comigo, para facilitar para quem vai instalar. E também sempre que era factível, eu também empacotava o projeto em que eu estava trabalhando para o Debian. Eu nem sempre entrava no repositor oficial do Debian, mas eu sempre procurava ter pelo menos as dependências no Debian e que no meu repositório especial ou alguma coisa assim eu vou ter só o meu projeto em si, todo o resto que eu preciso para que ele funcione está no repositor oficial do Debian. E aí a gente vai ver aqui o que a gente espera de um projeto distribuído, então eu imagino que algum de vocês possam estar trabalhando em um projeto e vocês querem que esse projeto esteja em distribuições. A gente vai ver porque que isso é interessante. Especialmente um projeto de software livre é interessante ter esse projeto dentro das distribuições. Eu estou falando do Debian, porque é a minha experiência, mas tudo o que você pode fazer para ajudar ou atrapalhar o seu projeto entrar no Debian vai também ajudar ou atrapalhar ele entrar no Fedora, entrar no Arte e todas as outras distribuições mais assim, por assim dizer. Então, antes, a gente tem que discutir um pouco como é que uma distribuição funciona. A distribuição, ela é um intermediário, a gente pode dizer assim, entre os desenvolvedores e o usuário. Então, o objetivo final da distribuição é que o usuário possa instalar um software de uma forma simples, seja, a PT instalar o nome do pacote ou abrir um gerenciador de pacotes gráfico e buscar ali, ver a descrição, ver screenshot, essas coisas, e escolher simplesmente, eu quero instalar isso aqui e o usuário não precisa ter nenhuma preocupação em satisfazer as dependências. Isso aí é um problema que a gente resolveu 20 anos atrás já, de satisfazer as dependências e tudo mais. Então, o trabalho da distribuição vai fazer com que isso funcione de uma forma transparente para o usuário. Então, você tem vários projetos que desenvolvem bibliotecas, ferramentas, programas, aplicativos, e você quer fazer com que esses aplicativos cheguem no usuário. Então, a distribuição, ela vai pegar o código-fonte desses projetos que a gente chama de upstream. Então, assim, um dos focos dessa conferência aqui é trabalhar upstream. Então, upstream, quer dizer, a metáfora é um rio. Então, tem um rio correndo, upstream é acima do rio. Então, downstream é na direção que corre o rio. Então, quando você está recebendo alguma coisa desse fluxo, então, nesse caso, o upstream é, por exemplo, é o kernel Linux, é o Firefox, é o VIN, é o IMEX, é a biblioteca libjpeg, e aí você quer ter esses componentes disponíveis na distribuição. No caso dos aplicativos, você quer ter eles lá porque você quer usar os aplicativos, e no caso de bibliotecas e ferramentas, você quer porque essas coisas vão suportar, no final das contas, os aplicativos. E a distribuição faz esse trabalho de empacotar, que é transformar o código-fonte upstream no formato conveniente para ser consumido pelo usuário final. E, normalmente, a distribuição vai receber bugs e patches desse usuário. Então, o Debian tem um bug tracker específico do Debian, toda a distribuição tem o seu bug tracker. E o papel do mantenedor na distribuição é avaliar os bug reports que chegam e identificar se aquilo é um problema específico daquela distribuição, e se sim resolver, se não, a gente espera que o mantenedor na distribuição vá reportar esse bug upstream. Então, normalmente, a pessoa que mantém o pacote na distribuição vai ter mais facilidade de interagir com o upstream, seja porque ela já tem experiência, ela está acostumada a trabalhar com aquele projeto. Então, essa pessoa vai poder transmitir essas questões, os bug reports, esses eventuais patches para o upstream de uma forma melhor. Claro que nada impede do usuário diretamente, se for uma pessoa técnica que sabe programar e tal, querer mandar os patches direto para o upstream, o mantenedor vai até agradecer. Mas, em uma distribuição, você espera que o mantenedor faça esse papel de reportar as coisas upstream, porque isso vai facilitar, do ponto de vista meio egoísta, facilita a vida do mantenedor, porque ter que manter correções específicas de uma distribuição dá mais trabalho. E, do ponto de vista mais comunitário, se você melhora o upstream, aquele software vai ser melhorado para todas as distribuições. Então, se alguém no Debian manda um patch para o upstream que resolve um problema que foi reportado no Debian, no próximo release, aquele problema vai ser consertado no Debian e também no Fedora e também no Artilinux e também em todas as distribuições. Então, esse é o fluxo ideal. A gente quer um ciclo fechado nesse ecossistema. Então, porque, quais são as vantagens de ter o seu projeto empacotado? A comunidade Debian mantém essa página Wiki, que é da onde eu tirei essas vantagens, eu vou falar um pouco sobre elas. Primeiro, o objetivo final é que é fácil para os usuários instalarem. Então, se você tem um projeto que depende de que as pessoas baixem o código fonte, compile, instalem dependências e tudo mais, é uma barreira a usuários finais usarem esse projeto. e mesmo quem não é usuário final, que é desenvolvedor, a gente não quer ficar compilando as coisas do fonte o tempo todo. Então, a gente quer ter as coisas empacotadas e que sejam fáceis de instalar. Uma outra coisa que é bastante importante é que facilita a vida de quem mantém ambientes corporativos. Então, por exemplo, a pessoa mantém um parque de 5 mil máquinas e você quer disponibilizar um software novo para essas máquinas, se aquele software está no repositório oficial da distribuição, é mais fácil, porque normalmente eles confiam que o que vem da distribuição que elas escolheram é algo de uma qualidade razoável que não é um problema de instalar. Se você fornece um repositório separado, você às vezes passa por processos burocráticos de ter que aprovar aquele negócio e tudo mais. Então, quando tem o veto de uma distribuição bem estabelecida, isso facilita para você adotar nesses ambientes onde normalmente os usuários nem têm controle sobre a máquina, não têm a send root. Então, se você quer que essas pessoas nesses ambientes tenham acesso ao software, colocar na distribuição é uma ótima forma de facilitar muito a vida das pessoas que estão nesses ambientes. Uma outra questão é que os repositórios da distribuição são confiáveis, do ponto de vista que qualquer distribuição moderna hoje em dia, o sistema vem com as chaves públicas que podem ser usadas para verificar a assinatura do repositório. No Debian, por exemplo, você tem todos os... O conteúdo dos repositórios é assinado criptograficamente e você pode verificar isso. E quando você tenta instalar alguma coisa que não foi verificada, tem uma mensagem bem bizarra que avisa que aquilo ali não está vindo de um lugar confiável. e essas chaves elas vêm pré-instaladas no sistema. Então, quando o seu projeto está no repositório oficial da distribuição, tudo fica facilitado em função disso. Quando você precisa instalar, todo mundo que já tentou instalar um repositório fazer um trocadilho com o meu próprio nome, um repositório de terceiros, você tem aquela questão, você tem que incluir a chave que assina aquele repositório ou, pior ainda, tem repositórios que dizem não, esse repositório aqui não é assinado, não pode confiar aí que ela garantia a sua idioma. Então, quando você está no repositório oficial da distribuição e esse repositório é mantido por pessoas que sabem o que estão fazendo, você tem todo um nível a mais de confiança. Um outro processo importante é o processo de controle de qualidade que as distribuições fazem. Então, por exemplo, quando tem uma versão nova do GCC, por exemplo, as pessoas que não devem que mantêm o GCC, elas colocam a versão, sei lá, a gente está no GCC 8 agora, eu acho que está começando a transição, coloca lá o GCC 8 no experimental e tenta recompilar todos os pacotes do Debian com o GCC 8. Então, vários desses pacotes vão dar problema porque o GCC novo agora é mais estrito, ele não permite que você faça coisas que são erros de programação, então, os compiladores estão sempre evoluindo e estão melhorando a checagem dele por problemas no código. Então, eventualmente, o seu projeto vai parar de funcionar quando você tentar ele compilar com um compilador mais novo. Então, as distribuições se preocupam em identificar esses problemas e reportar esses problemas upstream. Então, toda vez que tem um novo GCC, um novo Python, um novo Ruby, sempre você vai ter esse processo de testar as coisas que estão na distribuição contra aquelas novas versões e reportar os problemas para o upstream. Então, todo esse processo que as digitais fazem é um trabalho de controle de qualidade de que quando o seu projeto está na distribuição você ganha de graça. O Debian tem outras coisas, tem pessoas da comunidade Debian que ficam procurando erros de digitação em manpage, em documentação ou mesmo no código fonte e ficam reportando essas coisas. As pessoas identificam, tem ferramentas que checam código fonte por problemas de segurança. Então, quando você tem tudo na distribuição, você tem um lugar central para testar essas coisas. Então, é super fácil para mim, para uma pessoa que quer fazer esse teste, pegar todos os pacotes do Debian e rodar essas ferramentas de teste contra esses códigos fontes e identificar os falolinhos e reportar o upstream. É diferente se eu preciso ir em 50 mil lugares para pegar 50 mil projetos independentes e checar cada um. Se está tudo lá na repostora do Debian ou de alguma outra distribuição, isso fica muito mais fácil. esse trabalho de controle de qualidade é algo que as distribuições contribuem muito com os projetos upstream. Uma outra vantagem de estar nas distribuições é você ter integração com o ecossistema. Então, por exemplo, pacotes que têm um servidor, normalmente você vai ter uma integração com o sistema de inicialização. Quando a máquina inicia, aquele servidor inicia automaticamente. Quando a máquina desliga, o servidor desliga automaticamente. Então, vai ter integração com o sistema de gestão de processos, vai ter integração com o cron da vida, com a rotação de logs. Então, tudo isso é um trabalho que a distribuição faz, porque faz parte das políticas da distribuição, de que isso tem que ser feito. E tem ferramentas que checam se essas coisas são feitas. E quando você está na distribuição, você ganha contribuições nesse tipo de coisa também. Você ganha também, no pior caso, uma pessoa vai revisar o seu projeto, o seu código-fonte, durante o processo de empacotamento. Então, quando a gente vai empacotar alguma coisa, tem uma série de coisas que a gente checa no pacote, que para o upstream é uma vantagem, porque ele ganha essa nova colaboração de graça. No pior caso, tem uma outra pessoa interessada no seu projeto e colaborando. Uma outra questão, e é bem importante isso, é que, nesse caso, de onde eu tirei isso, era uma vantagem específica do Debian, porque você quer o pacote no Debian, mas se aplica a outras distribuições. Então, se eu tenho um pacote no Debian, automaticamente, ele vai parar no Ubuntu, ele vai parar no Linux Mint, ele vai parar no, nem me lembro mais de outras derivadas do Debian, mas ele vai parar nesses outros lugares. A última vez que eu chequei, o Ubuntu era 70% do Debian sem nenhuma modificação. O que não é um problema. Isso é bom, porque o Ubuntu não precisa modificar tudo. Então, se você coloca um pacote no Fedora, ele vai parar em todas as derivadas do Fedora. Se você colocou um pacote no Arte, ele vai parar em todas as derivadas do Arte. Então, isso também é uma coisa que traz uma vantagem de você ter na distribuição. Uma outra questão importante é que todas essas vantagens você ganha também para a sua árvore de dependências. Então, o seu programa tem dez dependências lá. Todo esse processo que está sendo feito para o seu pacote também está sendo feito para as dependências. E as dependências também continuam existindo. Por exemplo, já aconteceu no passado de uma biblioteca simplesmente desaparecer da internet. E o único lugar onde tinha uma cópia dela era no repositório do Debian. Então, está na distribuição, um requisito de um pacote estar na distribuição é que todas as dependências daquele pacote também estão na distribuição. Então, você ganha uma garantia, por assim dizer, de que as suas dependências vão continuar existindo, vão continuar saudáveis, vão ser compiladas com o GCC mais novo e tudo mais. Então, isso é uma vantagem que você não tem se você está, se o seu projeto está em um lugar aleatório da internet e as suas dependências também, talvez. Isso aí também é importante, a maioria de nós usa o computador Intel, hoje em dia quase todo mundo com 64 bits, antigamente era mais comum ter algumas pessoas usando 32, mas no Debian, por exemplo, se você tem um pacote que gera código binário, ele vai ser compilado não só para Intel, 64 bits e 32, mas também para ARM, 32, 64, para MIPS, 32, 64 bits, para S390X, que é as mainframes da IBM, que são do tamanho de uma geladeira, ele vai ser compilado para RISC-V, que é uma arquitetura nova, que é totalmente aberta e tal, que vai, muito em breve, vai estar disponível para ser comprada e tal. Então, quando o pacote está na distribuição, você ganha esse trabalho de portabilidade, de certa forma. É claro que portabilidade não acontece por mágica, mas, no pior caso, você vai saber que o seu projeto não funciona em ARM ou não funciona em arquitetura de 32 bits. Antigamente, era bem comum, a gente escrevia alguma coisa, tinha um projeto que funcionava em 32 e aí dava problema em 64. Hoje em dia, o problema é o contrário, porque ninguém, a maioria das pessoas usa 64 bits direto, e às vezes, principalmente quando você tem código em C, que trabalha com coisas de baixo nível, aritmética de ponteiro, essas coisas, às vezes você tem problema com arquiteturas de 32 bits. Então, no Debian, hoje, ela tem uns 20 ou 30 arquiteturas, a maioria delas não é oficial, oficial são uns 10 ou 11, mas, enfim, o seu código está sendo testado lá nessas arquiteturas, no mínimo que ele compila lá. Mas, tem também o trabalho de integração contínua, que eu faço parte, que a gente está começando a expandir para arquiteturas além de Intel. Então, a gente vai ter ARM, muito em breve, a gente vai ter PowerPC, então, isso aí vai ser, além do teste de compilação, a gente também vai testar que os pacotes continuam rodando corretamente nessas múltiplas arquiteturas. Agora, por outro lado, nem sempre, assim, eu acho que quase sempre é uma vantagem ter um pacote nas distribuições. mas, às vezes, não é factível. Então, eu queria discutir aqui algumas das situações em que não é factível ter assim, ter um pacote na distribuição. Um aspecto é, por exemplo, aplicar cartões servidoras. É diferente de você querer que as pessoas rodem o seu projeto no computador delas, é muito mais importante nesse caso que você tenha empacotado do que se essa aplicação não vai estar num servidor e as pessoas vão simplesmente usar o que está naquele servidor pela rede, provavelmente. Então, eu diria que, apesar de que seja importante, eu acho que todos os softwares que são úteis para as pessoas deveriam estar nas distribuições, eu acho que quando é uma aplicação servidora, a urgência disso e a força da necessidade de ela estar na distribuição é um pouco menor, ainda que seja muito útil. Então, coisas que não estão na distribuição é ok. Por exemplo, nem todas as coisas que o Debian usa na infraestrutura dele estão na distribuição. Então, às vezes é ok você usar coisas que não tem empacotadas. Claro que, em função das vantagens que eu falei antes, sempre facilita, sempre é bom, mas nem sempre. Quando você tem um ecossistema que é muito imaturo e ou que ele move muito rápido, é difícil de empacotar. Então, por exemplo, hoje essa situação é com JavaScript, com Node. Então, é muito insano o fluxo de coisas alterando muito grande. você empacotou a versão 1, hoje, amanhã já tem a 2, depois já tem a 3 e as árvores de dependência ficam completamente insanas. E isso meio que inviabiliza. Eu trabalho no time de Ruby do Debian e essa era a situação de Ruby, sei lá, 8 anos atrás, 6 anos atrás. Então, quando um ecossistema é muito novo, às vezes é bem desafiador empacotar programas que estão escritos nessas coisas. isso é um caso em que às vezes não adianta muito colocar nas distribuições, pelo menos do jeito oficial. Então, para você ter um pacote em Debian ou no Fedora, você precisa que todas as dependências daquela aplicação sejam pacotes individuais. Então, o motivo para isso é que se você tem um problema de segurança numa biblioteca, você atualiza só aquela biblioteca e todos os programas que usam aquela biblioteca vão se beneficiar daquela atualização. Então, contrasta isso com a situação em que o programa, quando você instala, ele traz junto todas as dependências dele num diretório separado e tal. E aí, se você tem dois programas que usam uma biblioteca, uma única biblioteca e cada um tem uma cópia daquela biblioteca interna, tem um problema de segurança, aí, quem forneceu uma aplicação 1 vai ter que fornecer um novo pacotão lá com aquela biblioteca atualizada, quem fornecer a aplicação 2 tem que fornecer um outro pacotão com aquela aplicação atualizada. Então, você cria trabalho a mais para todo mundo e por isso que as pessoas dos times de segurança das distribuições não querem essa situação, eles querem que cada projeto de software individual seja o seu próprio pacote. E uma outra situação que dificulta o empacotamento é quando você está o tempo todo adicionando novas dependências. Esse é o caso do GitLab, por exemplo. O time de Ruby do Debian tem um esforço absurdo de manter um pacote do GitLab no Debian, só que cada novo release do GitLab que sai com frequência razoável traz N novas dependências. Então, você está tendo o tempo todo esse trabalho de ter que ir buscar essas dependências empacotar elas e se aquelas dependências tiverem mais dependências isso vai infinitamente consumindo o tempo das pessoas. Então, nesses casos meio que se torna inviável você ter um pacote na distribuição. Então, por exemplo, em função disso e de outras coisas também o GitLab dificilmente vai fazer parte de um release estável do Debian. Então, a gente tem o GitLab na Unstable o pessoal fornece uns backports baseados nisso mas é impossível manter isso do ponto de vista de segurança porque como o GitLab morre muito rápido e está sempre com novas dependências a correção de segurança do bug que aparecer hoje vem com todas as novas funcionalidades e por definição os novos bugs que foram desenvolvidos desde a última release. Então, manter isso na distribuição estável é infactível. agora a gente vai ver algum tipo de coisa que você pode fazer para facilitar o seu projeto a ser empacotado na distribuição que na verdade é como ser um bom upstream todas essas coisas vão facilitar o empacotamento na distribuição mas também vão facilitar pessoas que querem contribuir com o seu projeto que não estão nem aí para empacotamento vão facilitar empresas que querem adotar o projeto mas precisam das coisas minimamente organizadas vão facilitar a vida de todo mundo e a sua também. a primeira coisa é fornecer distribuições de fonte hoje em dia é bem comum às vezes tem projetos que não fazem release só ter um post de uma tag no git lá e se vir não tem tarball não tem pacote não tem nada só o repositório do git e isso às vezes dificulta a gente tem formas de contornar isso no Debian por exemplo e nas outras distribuições mas quando tem um release oficial com pacote de código fonte com hash com assinatura gpg para a gente saber que aquele pacote é um pacote bom facilita muito a nossa vida estava falando de dependências há pouco uma outra coisa que você quando você faz com certeza você chateia com essas distribuições é incluir cópias de conveniência que é o que? eu tenho meu repositório e em vez de ter um gerenciamento de dependências razoável eu pego todas as minhas dependências e soco no repositório e aí para piorar às vezes é até difícil de compilar sem usar aquelas cópias de conveniência como eu falei da segurança você não quer ter 5 mil cópias da Zlib no repositório você quer ter uma só e fazer os programas utilizarem aquela única cópia então quando um projeto inclui essas cópias de conveniência que a gente chama de embedded cópias embarcadas você dificulta o trabalho das distribuições que querem conseguir ter esse suporte de segurança por exemplo isso é básico o projeto de software livre tem que dizer claramente qual é a licença daquele projeto então se você não tem isso nem empresas não vão nem conseguir usar aquilo e as distribuições por definição também não vão aceitar código que não tem a licença corretamente especificada e que não tem conflito de licença entre pedaços de código que estão no mesmo pacote uma outra coisa é gerenciar as versões de uma forma razoável então tem um conceito que é divulgado na comunidade chama versionamento semântico você tem está acabando lá quanto minutos eu tenho? está em tempo não é? está então você tem x.y.z então 1.0.3 significa a versão a gente chama de major minary patch então você quer por exemplo quando você muda o último componente de 1.0.1 para 1.0.2 você não espera ter novas funcionalidades mudanças muito drásticas você quer apenas correções de bug quando você vai mudar de 1.0. qualquer coisa para 1.1. qualquer coisa aí você já espera que pode vir novas coisas mas que não tem nenhuma mudança incompatível com a versão anterior quando você muda de 1.0 para 2.0 aí sim você pode esperar que vem coisas às vezes um problema de compatibilidade com a versão então com a versão anterior então usar corretamente esses números de versão é uma forma de de sinalizar para a distribuição que tipo de mudança está ali então por exemplo eu estou no Debian então o Debian a cada dois anos ele faz um lançamento então quando chega seis meses antes mais ou menos tem um processo de freeze que é a gente para de incluir novas funcionalidades para poder testar aquilo tudo e garantir que o release vai ser estável então se você tem um novo release naquela época em que o mantenedor quer incluir no próximo release do Debian só que se aquela versão está mudando de 1.0 para 2.0 aquilo é um sinal de que o mantenedor não vai querer fazer porque ele sabe que vai ter problemas mudanças incompatíveis agora se você faz um pacote que está 1.0.2 vem 1.0.3 e tem coisas então todo mundo espera que as mudanças ali são só correções de bug e não tem problemas de compatibilidade com o anterior mas você faz um release 1.0.3 e ele traz mudanças incompatíveis isso aí quebra totalmente a expectativa das pessoas e vai inviabilizar vai criar muitos problemas então usar o versionamento com uma certa semântica é super útil documentação todo mundo gosta de documentação mas ninguém gosta de escrever esse é o grande problema da humanidade é importante fornecer documentação claro existe níveis e níveis de documentação só que é uma coisa para o usuário final você tem que incluir a documentação que explica como aquele software funciona como usar você vai uma coisa para desenvolvedor você vai ter documentação de API essas coisas então quanto mais documentação existir melhor o Debian ele é bem chato com a questão de incluir páginas de manual seja man coisas então a gente sempre é sempre útil que um pacote que instala binários então por exemplo o pacote instala um binário chamado full a gente espera que man full funcione então tem que ter uma man page e tem várias ferramentas que fazem isso não coloque caminhos hardcoded cinco minutos uau por exemplo no seu projeto não pode ter barra home barra terceiro barra qualquer coisa é o lugar onde eu vou buscar determinados arquivos isso aí é insano mas acontece e também não assuma por exemplo que necessariamente por exemplo os seus arquivos de dados vão estar em usr local qualquer coisa pode estar em barra usr pode estar em outro lugar então tem que ter uma forma de padronizar essas coisas não assuma que o home do usuário é onde você quer escrever existe uma especificação para isso que chama xdg então por exemplo existe o lugar certo de colocar configurações normalmente é no home do usuário .config barra nome do programa mas essa especificação determina que você pode querer sobre escrever isso então sempre bom suportar esse tipo de coisa quando você quer escrever no home do usuário eu acho que eu já falei cem vezes simples de se preocupar com as dependências se o seu projeto tem 500 dependências isso é um problema inclua switch test hoje em dia isso é muito mais comum do que antigamente isso é bom antigamente era bem comum as coisas não tinham teste algum e hoje em dia a gente tem um movimento ativo de ter teste nos pacotes que é o que viabiliza que a gente possa testar por exemplo nas diferentes arquiteturas e tal então sempre tem um switch test tem um método para gerenciar provavelmente de segurança por exemplo tem equipes que desenvolvem alguns programas de algumas empresas e tal que simplesmente não tem esporte de segurança se você quer a correção de segurança tem que ter também querer todas as novas features e todos os novos bugs então isso não é aceitável opa pulei aqui tem um bug tracking system público hoje em dia github meio que solucionou isso apesar de ser uma plataforma proprietária e tudo mais mas pelo menos essa parte está resolvida ah estou voltando não quero ir para frente também um controle de versão público de novo a mesma coisa o github meio que solucionou isso para a gente mas se você tem princípios e não quer usar uma plataforma proprietária pelo menos publique o código fonte no controle de versão use um build system padrão isso assim é muito importante se o seu projeto funciona com ponto barra configura e make make install isso aí já é metade do caminho andado agora se eu preciso fazer coisas aleatórias que estão escritas num readme dentro de um diretório e que nenhum outro programa do mundo funciona desse jeito aí você complica se o projeto é escrito em python e ele funciona com pip install o nome do projeto isso aí já é metade do caminho andado se é escrito em ruby e funciona com jam install o nome do projeto também você já está bem adiantado em relação a projetos que você precisa tentar descobrir como é que você vai fazer ele funcionar o reproduzbo builds vai ter uma palestra aqui no evento acho que é amanhã então é um conceito muito interessante e importante que é se você tem o mesmo código fonte com as mesmas ferramentas de desenvolvimento se você compila o resultado final tem que ser idêntico certo? então quando isso acontece você pode por exemplo verificar que o binário que está no repositório do Debian é um binário que corresponde ao código fonte então apesar de que o Debian é confiável a gente quer que você não precise confiar no Debian você pode verificar que é uma questão de um conceito de segurança confie mas verifique confia mas também pode ter uma rede de servidores independentes verificando que aquele código fonte que está publicado pela distribuição é o que produz aquele binário exatamente bit por bit então tem vários conceitos aí e a palestra amanhã é bem legal quem tiver interesse aí tem a questão de contêiner mas para que eu vou colocar na distribuição se eu posso simplesmente fazer um contêiner e distribuir tudo dentro do contêiner o grande problema é que quando você distribui as coisas no contêiner primeiro você ainda precisa ter uma distribuição base ninguém faz um contêiner do zero compilando tudo do início é verdade que você pode incluir as dependências que você precisa dentro do contêiner independente se a distribuição aceitou as dependências ou não mas aí você assume o risco e o trabalho de manter como eu falei se você embarca uma dependência junto com a sua aplicação e tem um problema de segurança naquela dependência você se tornou responsável por atualizar o seu programa toda vez que tiver um problema com aquela dependência se você tiver 500 dependências você assume 500 problemas e aí tem formas e formas de fazer isso você pode usar o gerenciamento de pacote específico da linguagem você pode usar bundler ou pip ou como é que chama do node lá npm e aí você pode atualizar dependências independente da distribuição isso parece muito tentador e certamente é útil em algumas situações mas para fazer isso você precisa ou bom e aí para fazer isso você vai ou travar todas as versões dos pacotes então certamente vocês já viram um arquivo de dependências eu tenho que ter a dependência A na versão 1 dependência B na versão 2 dependência C na versão 3 e aquilo aí está travado para sempre vai sair um problema de segurança de novo você assumiu a responsabilidade de ter que ir lá no seu projeto e atualizar a especificação da versão ou você pode não travar a versão e ter que lidar com upgrades aleatórios hoje a biblioteca tal lançou uma nova versão e agora meu projeto não funciona mais por outro lado quando você usa o pacote da distribuição você vai desenvolver contra uma uma plataforma mais ou menos conhecida então se você está usando o Debian 10 tem aquelas versões das suas dependências você só vai precisar se preocupar em atualizar para funcionar com versões novas quando você quiser atualizar para o próximo release do Debian que acontece a cada dois anos então tem essa vantagem de que as coisas não são atualizadas loucamente por baixo dos panos e aí você ganha um suporte de segurança de graça por outro lado tem a questão a distribuição quando lança um release estável o release é estável não tem novas funcionalidades e também de preferência não tem novos bugs então você sabe você tem um ambiente controlado e era isso não sei se tem tempo para perguntas e tal talvez um minuto eu vou infelizmente eu vou precisar ir embora hoje mas eu fico aqui até seis e pouca sei lá alguém tem alguma pergunta é isso que eu vou fazer a pergunta foi planejado para ir em Buster, eu sei que alguns trabalhos foram lá para realmente conseguir o package mas, no final, isso aconteceu exatamente o que você disse, que eles estavam usando no dependências em um ponto de release, e no final, a pessoa fazendo o trabalho ended up dropping o trabalho porque ele não estava capaz de fazer o trabalho exatamente, então eu concluí com esse ponto, então o que nós devemos fazer, porque eu carei sobre esse software, como eu posso ajudar eles a chegar em Debian, então é mais sobre pressar eles em alguma forma para conseguir, ou convencer eles para não criar no dependências, ou como outras coisas eu posso fazer para ajudar esse projeto a ser mais online para conseguir o package em Debian. Ok. Se eu falar em português mais ou menos devagar, você entende, certo? Ok. Ok. A pergunta é, o que uma pessoa pode fazer para ajudar um upstream a funcionar de uma forma que viabilize ser incluído na distribuição estável, certo? Assim, é um trabalho de convencer, de mostrar, por exemplo, essas documentações aí que lhe explicam o porquê das coisas, porquê que eu não quero uma nova dependência num release de correção de bugs, porquê que, que tipo de problema se faz, e eventualmente ajudar de fato também. Então, por exemplo, às vezes... Às vezes o upstream precisa de ajuda e, tipo, incluir uma nova dependência no point release é a forma que ele tem de consultar o problema dentro do tempo que ele tem. Então, às vezes, existe uma forma alternativa que é dar um pouco mais de trabalho, mas... evita você ter que incluir uma nova dependência, por exemplo. Então, eu acho que ajudar nessa comunicação é útil também. Às vezes, o mantenedor não tem condições de ficar o tempo todo falando com upstream para seguir as regras, entre aspas, né? Que essas regras são autoimpostas, né? O Debian se autoimpõe essas regras e espera que os upstreams tenham interesse em seguir. Mas eu acho que é conversar e ajudar a fazer o trabalho, né? Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos